Viajando com inteligência e economia. Viajar é uma experiência enriquecedora, mas requer planejamento, especialmente quando o objetivo é economizar. Uma parte crucial desse planejamento é saber o que levar na mala para evitar gastos extras imprevistos. Neste vídeo, compartilharemos dicas para fazer uma mala inteligente e econômica. Escolhendo a mala ideal. A escolha da mala é o primeiro passo. Se você vai viajar de avião, considere uma mala de bordo para evitar taxas de despacho. Para viagens de carro, ônibus ou trem, uma mochila pode ser mais prática, especialmente para aventuras como trilhas ou acampamentos. Lembre-se, o conforto é essencial. Escolha uma mala ou mochila adequada ao seu corpo e que não sobrecarregue. Planejando o conteúdo da mala. Antes de começar a empacotar, liste o que realmente precisa. Considere o clima do destino, a duração da viagem e as atividades planejadas. Por exemplo, para destinos frios, não esqueça um bom agasalho. Se a viagem for longa, pense em roupas que podem ser reutilizadas ou lavadas no local. E para atividades específicas, como caminhadas, leve roupas e calçados adequados. Organização é a chave. Uma mala bem organizada pode economizar espaço e tempo. Enrole as roupas em vez de dobrá-las para otimizar o espaço. Use sacos ou organizadores para separar itens por categoria. Posicione os itens mais pesados na base da mala e os mais leves por cima. E não esqueça de aproveitar todos os espaços, como o interior dos sapatos, para guardar itens menores. Itens essenciais para toda a viagem. Alguns itens são cruciais, independentemente do destino. Documentos, e mantenha passaporte, cartão de vacinação, seguro viagem e outros documentos importantes em um local seguro e acessível. Dinheiro, tenha uma combinação de dinheiro em espécie e cartão, preferencialmente na moeda local. Remédios, leve uma farmacinha básica e qualquer medicamento de uso contínuo. Adaptadores e cadeados, um adaptador universal é vital para carregar dispositivos. E um cadeado pode garantir a segurança de seus pertences. Kit de emergência e itens como bandiades, alfinetes e canivetes podem ser úteis em situações inesperadas. Pronto para a aventura! Com uma mala bem planejada e organizada, você está pronto para a sua viagem dos sonhos, sem estourar o orçamento. Agora, com sua mala pronta, que tal explorar mais dicas para a sua viagem no nosso site? Boa viagem e até a próxima aventura! No Aventuras para Nerds, nosso objetivo é mergulhar no universo geek sem esvaziar o bolso. Viaje conosco, descubra o mundo nerd e poupe ao longo do caminho. Não esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as nossas aventuras. Até a próxima, exploradores!